Mas olha só, adivinha só, meus amigos, adivinha quem recebeu uma bela de uma conta, bem salgadinha, pra ter que pagar? Roberto Jefferson, lembra dele, meus amigos? Ele teve que pagar 40 mil reais à Polícia Federal por conserto daquela famosa viatura que ele atingiu com 42 tiros. O ex-deputado federal disparou contra agentes que tentaram cumprir mandado de prisão na sua casa, no interior do Rio. Isso em comendador Levi Gasparian, se não me engano, município ali no interior do Rio. E isso em outubro de 22, véspera da eleição. É, meus amigos, eu quero ouvir de você, meu caro. Mano, Roberto Jefferson mal recebeu a conta, já pagou, foi tiro e queda dessa vez. Sem pensar duas vezes. É o mínimo, né? Tiro e queda. O cara abriu tiro contra a polícia, uma insanidade absurda que precisa ser punida em todos os âmbitos. E uma das básicas punições é que ele paga a conta do prejuízo absurdo que ele causou aos cofres públicos. Com essa insanidade, esse episódio muito bizarro da história política brasileira, né? Um prejuízo para os cofres públicos e para a minha campanha naquele segundo turno. Bem lembrado. E para a minha campanha no segundo turno. Bem lembrado. Ficou certo ou estou errado? Certíssimo. Certíssimo. Prejudicou. Outros episódios também prejudicaram. Pois é. Mas é... Ó, é muito pouco, né? 40 mil reais, né? Porra. Com ex-deputado. Mas eu te pergunto então, Paulo. É muito pouco. Será que os traficantes que enchem as viaturas de bala também pagam? Paga nada. Aliás, eu já cansei de pagar a viatura que nós batemos correndo atrás de bandido. É isso que eu ia citar. A gente paga a viatura quando a gente bate. O erro não é que... Mas tudo bem, mas aí você vai para a congedoria, desconta no salário. É injusto. As pessoas não sabem o que é a polícia dentro. As pessoas sabem o que é fora. Dentro não sabe. Eu cansei de pagar a viatura. Mas antigamente não se pagava. Mas pagar por quê? Paga a viatura por quê? Mas você pagou por ter esse bate. Porque, ó, aqui no Cambustia, a gente estava atrás de um traficante. Ele batemos no carro dele, batemos no poste. Você dirige mal pra caramba, Paulo. Não era nem eu que estava dirigindo. Era o Finado Fogaça. Tem que pagar mesmo, cara. Qual o nome do Finado? Finado Fogaça. Finado Fogaça foi um grande investigador de polícia. Morreu nos Estados Unidos de câncer. Só para esclarecer o que eu falei que devia pagar, o bandido tem que pagar quando causa um prejuízo. Não, eu acho um absurdo o policial ter que pagar a viatura em atendimento à ocorrência. Porque é um desestímulo... Mas do próprio bolso? Do próprio provento? Sim, polícia militar, polícia federal, polícia civil em qualquer tipo de polícia. Isso é um absurdo. No federal, por exemplo, quando um policial bate a viatura, eu sei porque eu tenho amigos na Polícia Federal, eles têm aberto uma investigação e feita uma perícia para saber de quem foi a culpa. E mesmo que eles estejam atendendo à ocorrência, eles têm que pagar. Isso é um absurdo. Uma coisa é se estivesse usando a viatura com desvio de função, fora de serviço, e aí bate o carro. Isso é uma coisa. Agora, a pessoa em serviço tem um acidente de trabalho e tem que arcar com esse prejuízo, isso é um absurdo. Quem devia arcar era o bandido que causou... Porque vira a sindicância, e aí na sindicância o policial tem que pagar o advogado, tem que ficar se justificando. É complicado pra caramba. E por vezes toma punição, inclusive com desconto em salário. Então é complicada a situação do policial. Porque as pessoas não fazem a mínima noção do que é a polícia da parte de dentro, do muro pra dentro, a gente tem a mínima noção do que acontece lá dentro. Agora, chega a ser um final melancólico, patético, por um dos personagens-chave de vários momentos importantes da Nova República. Ele que foi presença cativa ali na ascensão e queda do governo Collor, e também o deputado que deflagrou o antigo mensalão, vocês lembram bem? Na CPI, aquela loucura toda, foi ele que foi o homem bom. Despertos instintos mais primitivos. Espertos instintos mais primitivos. Mas na época também a grande pergunta que ficou é se fosse alguém que não fosse conhecido como Roberto Jefferson, se a atitude da polícia seria da mesma forma também. O policial foi atingido, não foi? Salvo engano. É, um policial foi atingido. Então, será que pagou... Esse 40 mil paga o tratamento do policial? Pois é, devia entrar na conta, né? Devia entrar tudo na conta. Devia ser 400 mil reais, 4 milhões de reais. Lembra dele falando, chandão, chandão. Vamos em frente, vamos em frente com o...